Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o ajuste, sonorização que eu fiz neste violino da Rolim, que o músico enviou pra nós. Pra você também enviar o seu instrumento pra ajuste, é só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Então foi feito todo aquele trabalho de ajuste, ajuste nas cravelhas, pontas bem arredondadas, né? Né? Substituição da pestana pra uma pestana em ébano africano, limpeza, polimento, o cavalete, todo o ajuste dele, desde os pés bem assentados, ângulo, chão, cunha pra não afundar, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância do estandarte e alma de abeto alemão. Também, instalei este rabicho em Kevlar, que torna muito mais seguro, né? É um instrumento, a probabilidade dele quebrar é muito menor, tá bom? Agora do que está aqui, três coisas. Ele vai levar em média de 30 a 90 dias pra abrir o som, né? E tem que tocar, tocar, que ele vai abrir cada vez mais. Sempre após afinar, verificarmos a posição do cavalete, se necessário, corrigi-lo. E também mantermos a manutenção periódica em ordem a cada seis meses em média. Agora, nós vamos empacotar bem e enviar de volta para o músico. Quais que é dúvida, estamos à disposição.